Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um videozinho aqui de Zelda fazendo um upgrade aqui daquele glitch que eu mostrei pra vocês do escudo pra duplicar os itens que tinha aquela limitação de não jogar muita coisa no chão pois é, a galera conseguiu descobrir um outro glitch que é baseado naquele mas muito mais fácil de fazer e você não precisa nem usar o escudo você pode continuar usando o escudo, mas você vai ficar gastando escudo à toa porque você pode usar agora o paraglider e eu vou mostrar aqui pra vocês agora que chegou aqui a lua vermelha, deixa eu passar essa lua aqui é bem simples, tá? eu vou mostrar aqui pra vocês e você não precisa ficar jogando no chão as coisas você pega do inventário qualquer item pula, aciona aqui o paraglider e dá pausa seleciona o item que você quer vou pegar aqui pra vocês verem que tá funcionando esse item que só tem um, tá? coloca aqui na mão e você vai apertar no, no, no caso aqui no controle, né? o X e o Y ao mesmo tempo fez isso tá aí, ó duplicou pra dois então é só você ficar aqui, né? num lugar que dê pra você pular e acionar o paraglider pulou, acionou o paraglider vou pegar esse outro aqui depois na mão aperta Y e B ao mesmo tempo e tá lá o item duplicado, tá? e como eu falei funciona com qualquer item com qualquer quantidade então agora ficou bem mais fácil você fazer mais dinheiro aqui porque você pode vamos fazer aqui de novo pulei e acionei ali vamos pegar aqui, por exemplo ó, diamantes eu posso pegar aqui como eu já tenho 14 eu posso colocar 5 na mão Y e B vai cair o 5 no chão você pega e agora eu tenho 19 beleza? então aproveita aí enquanto a galera não faz um update aí você já pode duplicar os seus materiais aí pra fazer os upgrades das suas armaduras e tal eu mesmo peguei essa armadura do Link aqui e tá faltando agora da calça eu tava faltando material que eu vou fazer aqui a duplications que no caso aqui é o próprio Amber aqui ó vou fazer aqui o que tá me faltando o Amber eu vou fazendo aqui os duplications até eu ter o suficiente pra mim fazer o upgrade lá beleza? valeu até o próximo vídeo e boas compras o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri